A consultoria ambiental Mata Nativa BR vai ampliar o projeto de proteção de florestas destinadas à composição de reserva legal no estado de São Paulo. Exato. Sobre esse assunto a gente convidou para conversar com a gente agora o José Augusto Souza Jr., que é CEO da Mata Nativa BR, inclusive já está aqui online. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. É um prazer estar com vocês aqui. Bom dia. Prazer é nosso. Bom, antes da gente falar especificamente sobre esse projeto que o Pedro comentou, queria entender um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês fazem já há 26 anos, né? Que tipo de projeto que vocês vêm desenvolvendo? A Mata Nativa é uma empresa de consultoria e assessoria ambiental desde 1997 no mercado, né? Hoje nós conseguimos atender todos os setores ligados ao meio ambiente, desde o agro até a parte industrial, passamos por mineração. Mas focamos bastante nessa parte de compensação de reserva legal. E tivemos o sucesso, que eu tive o prazer de estar falando com o Pedro um tempo atrás aqui, da doação da Fazenda Ribeirão da Serra, que foi o nosso primeiro projeto para o Parque Carlos Botelho. E hoje esse projeto novo é uma extensão desse primeiro projeto, que foi um sucesso aqui no estado de São Paulo. Exato. Exatamente. Eu lembro dessa entrevista que a gente fez, né? E a gente pode contextualizar melhor essa história, né? Porque em 2022, ano passado, a Mata Nativa doou uma propriedade rural de uma fazenda para a ampliação de um parque. E a partir disso vocês levantaram aí um dinheiro para fazer novos investimentos em proteção ambiental. Gostaria que você falasse um pouco mais, né? Da continuidade dessa história e também de quais frutos que já estão colhendo deste exemplo de sustentabilidade. Perfeito, Pedro. É um processo histórico, né? O estado de São Paulo, para a implantação das unidades de conservação, realizou uma desapropriação indireta. O que é isso? Quando foram implantados esses parques do estado de São Paulo, os proprietários, os superficiais, não foram indenizados. Em 2018, o estado de São Paulo regulamentou uma forma de regularizar essas propriedades e indenizar os proprietários. Como? Através das cotas de reserva legal, né? Então, os proprietários que têm área dentro de parque têm a possibilidade hoje de regularizar a sua área, doar essa área para o estado, regularizando também a situação dos parques estaduais e das unidades de conservação e, ao mesmo tempo, recebendo essa indenização de terceiro. Então, qual que é o procedimento? Aqui na Mata Nativa, nós compramos essa área e, nesse ponto, liquidamos o primeiro problema. Qual é? A indenização dessas pessoas que não foram indenizadas pelo estado, lá atrás, quando da implantação dos parques. Regularizando essa área, nós fazemos a doação para o estado de São Paulo, desistimos de qualquer indenização e recebemos as cotas de reserva legal. Essas cotas são negociadas com os proprietários rurais que têm que compor a sua área de reserva dentro da sua propriedade rural. Então, ele deixa de compor dentro da propriedade rural e faz e compra essas cotas dentro do parque, onde serão compostas ou complementadas a sua área de reserva legal. Então, nós resolvemos três problemas. O proprietário da área que existia dentro do parque é indenizado. Tiramos a obrigação do estado de indenizar esses proprietários. regularizamos a situação do parque, deixando adequados os parques, adequado ambientalmente. Então, as três pontas da sustentabilidade são contempladas. A parte social, do proprietário que não recebeu e ficou muitos anos dependendo dessa indenização. A regularização dos parques da parte ambiental e do proprietário rural da parte econômica. Ele continua a sua produção onde já vem produzindo e compõe a sua área de reserva legal dentro dessas unidades de conservação. Muito legal. Uma estratégia muito importante de conservação ambiental e também de tornar viável a preservação de forma também financeiramente viável. E vocês anunciaram, inclusive nesse montante, cerca de 30 milhões de reais. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho daqui para frente também, como que vai funcionar outros projetos nesse mesmo sentido também da Mata Nativa BR. É, a ideia, Lilian, desse dinheiro é que ele seja revertido totalmente para a indenização de novos proprietários, regularização de novas áreas. Então, aqueles primeiros 1.500 hectares que nós conseguimos contemplar, nesse segundo momento nós vamos chegar de 5 a 10 mil hectares. Então, a gente consegue dar um passo grande na regularização dentro dessas áreas de unidade de conservação, atendendo os proprietários rurais do estado de São Paulo. A ideia desse dinheiro é que ele rode, rode e continue regularizando os parques, as unidades de conservação, até que, em um certo período, todos os parques estejam regulares. E conseguimos, com isso, regularizar a situação dos proprietários rurais com relação às suas obrigações impostas pelo Código Florestal. Então, esse dinheiro se reverte ao meio ambiente, atende um lado social, também com a regularização dos parques. Esses parques regularizados, a gente sabe que a gente resolve muitos outros problemas indiretos de invasão desses parques, de pessoas que vivem dentro desses parques, dá uma estrutura melhor para o estado trabalhar e resolve o problema das áreas de reserva legal aqui no estado de São Paulo. A ideia é que, dentro de 5 a 10 anos, todas as propriedades rurais aqui no estado de São Paulo estejam regulares com relação à reserva legal e área de preservação permanente. Muito bem. Com certeza. José, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja êxito, ainda mais, para a Mata Nativa BR. A gente sabe quanto é importante esses projetos de sustentabilidade e quanto isso já não faz mais parte de um futuro, e sim já é um presente que precisa estar cada vez mais atuante. Muito obrigado pelas suas informações e até mais. Obrigada, até a próxima. Agradeço, bom dia para vocês. Obrigada, igualmente.